Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus veneno para o nosso bem Paz na terra, perde o sino, alega cantar Abençoe Deus veneno, esse é o nosso lar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos a capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Pai o Deus veneno, a nossa abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus veneno para o nosso bem Paz na terra, perde o sino, alega cantar Abençoe Deus veneno, esse é o nosso lar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos a capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Pai o Deus veneno, a nossa abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus veneno, para o nosso bem Paz na terra, perde o sino, alega cantar Abençoe Deus veneno, abençoe Deus veneno Abençoe Deus veneno, esse é o nosso lar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos a capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Pai o Deus veneno, nos abençoar Feliz Natal